A partir de agora, bloco parlamentar PSDB, PMDB, DEM, PPS e PDT. E o primeiro vereador a fazer uso da tribuna, o vereador primeiro secretário desta casa, Marcos da Rosa. Tribuna é sua, vereador. Senhor Presidente, vereador Vanderlei Paulo de Oliveira, cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento os demais vereadores, componentes deste parlamento, também a todos os que nos assistem aqui presentes, bem como a todos os que nos assistem através dos meios de comunicação da nossa Câmara Municipal. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho que a sociedade, ela caminha, ela ambiciona e deseja, em todas as áreas, em todas as áreas, melhorar. E para que a sociedade, que deve funcionar, na verdade, como uma grande engrenagem, para que a sociedade vá bem, as famílias devem ir bem, as escolas devem ir bem, as igrejas devem ir bem, ou seja, o próprio Estado deve ir bem. Na verdade, todas as pessoas, principalmente aquelas que ocupam posições de destaque na sociedade, elas precisam ser exemplos de vida. No nosso dia a dia, ontem eu cheguei em casa e a minha filha estava me falando, eu tenho uma filha, a Esther, de 13 anos, estava me falando que tem um desafio lá na escola, porque ela tem que falar, tem que fazer lá um curso de oratória e falar sobre corrupção. Primeiro vai falar na escola, se passar vai falar no âmbito estadual, enfim. E ela disse, pai, é um grande desafio falar sobre isso, a gente sempre conversa muito sobre o assunto, e nós estávamos conversando sobre a importância de, na mínimas coisas, nós, como cidadãos comuns, fazermos a diferença e sermos aquilo que nós desejamos para as pessoas que ocupam posições de destaque, especialmente na área política, porque quando se fala em corrupção, logo se pensa nos políticos, e nós também somos políticos, mas é claro que cada um de nós tem uma história de vida, cada um de nós vai colher aquilo que tem plantado, aquilo que plantar daqui para frente, e com certeza é o resultado das nossas ações que vai construir a nossa cidade, o nosso estádio, o nosso país, daqui para frente. E pesquisando e também refletindo sobre os últimos acontecimentos do nosso país, eu fiquei um pouco triste, chateado, vereador Robinho, por quê? Por causa dessa história que agora está aí em evidência, está na mídia, que são os tais dos embargos infringentes, vereador Fábio Fiedler. A sociedade brasileira, os cofres públicos, já sofreram muita perda, em virtude, do julgamento dos mensaleiros, dos que já foram condenados, em última instância, evidentemente, porque foram julgados diretamente lá pelo Supremo Tribunal Federal, e agora, cria-se a possibilidade desses condenados terem um novo julgamento no STF, sendo que eles já foram, exaustivamente, todos os recursos, todos os advogados de defesa já foram ouvidos por mais de, ou em mais de 50 sessões, os advogados de defesa, eu repito, já fizeram os seus discursos, já fizeram todas as suas, colocaram ali os seus posicionamentos, o seu ponto de vista, e todos foram, esses 12 foram julgados e foram condenados. E vocês sabem que, para manter um ministro no STF, todos são pagos com dinheiro público. Foram mais de seis meses de julgamento, e enquanto a sociedade brasileira caminha, ambiciona, deseja, por uma nova visão, um novo rumo político para os nossos líderes, nós vemos esse retrocesso na área jurídica, e nós aqui sabemos que esses cargos ocupados por esses ministros são muito mais políticos do que técnicos, ou seja, eles são pessoas indicadas politicamente, portanto, devem representar a sociedade brasileira, e aquilo que a sociedade realmente busca e deseja, para que nós possamos construir um futuro melhor. Senhor, fica aqui, fica aqui o meu protesto, na verdade, toda a sociedade brasileira deveria estar organizada contra estes tais de embargos infringentes, que é uma nova possibilidade de um novo julgamento, que eu repito, para aqueles que já foram sabatinados, aqueles que já tiveram oportunidade de se defender, coisa que o pobre não tem direito, muitas vezes, de pagar um advogado, de ter a ampla defesa, já tiveram, e agora eu acredito que será um grande retrocesso, um grande retrocesso para a nossa sociedade, se esses cidadãos tiverem uma nova chance, uma nova oportunidade, visto que existem provas robustas, foi mais do que debatido, toda a sociedade já está ciente de tudo que estas pessoas cometeram, e nós devemos, com certeza, marcar bem os nomes desses ministros, quem de fato eles representam, porque eu continuo dizendo, para terminar, que a melhor maneira de nós mudarmos o nosso país, e a forma mais barata, a forma, de forma mais ordeira possível, é através do nosso voto, e eu repito, os cargos que lá estão ocupados são cargos políticos. Muito obrigado.